Oxe, Corinthians, diga comigo, ah, Corinthians é sim Vinha comigo, ah, diga Corinthians não Digá, vai, Corinthians é sim Corinthians não Rapaz, Corinthians é sim Corinthians não Corinthians é sim O que a gente faz isso? Você não gosta de nós? Você gosta de ti? Gosta não Por quê? O que você gosta? O que você gosta? O que você gosta de vocês? O que você gosta de vocês? Eu sou inteira. Eu sou inteira. Eu sou inteira. Não vou insistir mais nada. Mas no fundo, no fundo, eu sei que você é forense. Não é? Oxe. É qual é a indícia? É... Flamengo. Flamengo. Não presta não Flamengo. Presta. Presta Flamengo. Flamengo não presta não. Flamengo não presta não. Presta. Presta não. É ruim. O bom é o Corinthians. É o Corinthians. O Corinthians é assim. Tá fazendo esse final.